Amanhã Outro dia Lua sai e venta de ar Abraça uma nuvem, passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Seu olhar sujear Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover, provejar De emoção, raio se libertou Clareou muito mais Se encantou pela torre lá As as da luz do amor Céu azul Eu quero ver o cor do sol Lindo cor do sol Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo cor do sol Gente pra ver e viajar No seu mar de raio Amanhã Outro dia Lua sai e venta de ar Abraça uma nuvem, passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia E no ar de outro dia Seu olhar sujear Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover, provejar Pelo chão Pelo chão, raio se libertou Clareou muito mais Se encantou pela torre lá As as da luz do amor Céu azul Eu quero ver o cor do sol Lindo cor do sol Lindo cor do sol Gente pra ver e viajar Pro seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo cor do sol Quente pra ver e viajar Tente pra ver e viajar Pro seu mar de raio Vai na paz Eu quero ver o cor do sol Eu quero ver o cor do sol Lindo cor do sol Lindo cor do cor do sol Gente pra ver e viajar Pro seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo cor do sol Lindo cor do sol Gente pra ver e viajar Pro seu mar de raio Pro seu mar de raio Pro seu mar de raio E viajar Pro seu mar de raio Pra ver o cor do sol Legenda Adriana Zanotto